Bom, tudo mais uma nova selvagem, tudo bem? Vamos pescar o material próprio na mão, tentamos um pouco, vamos continuar tentando, mas algumas coisas nos surpreendem, algumas coisas a gente nem espera, isso é pra gravar alguma coisa, depois aparece. O nosso amigo tava jogando tarrafa pra pegar isso pra eu poder sair pra pescar tudo depois, e olha só que coisa maravilhosa eu consegui pegar. Esse peixe talvez muita gente daqui não imagine que tenha, esse é um baiacu, um baiacu de água doce. Um peixe venenoso, não peçonhento, venenoso, por quê? Ele só vai fazer mal pra algum organismo, pra algum outro ser vivo, se ele for ingerido, se ele morder. Ele não tem mecanismos pra inserir a toxina, os peçonhentos inserem toxina, como serpentes e arraias que a gente viu. Esse é um animal venenoso, outro exemplo de animal venenoso da terra é o sapo cururu. O sapo cururu é um animal que tem as glândulas paratórias que liberam o veneno. Então esse é o baiacu, um peixinho que as pessoas já comercializam pra aquário, pra um peixe ornamental. E é um peixe que pouca a gente realmente conhece aqui. O rio Solimões, município de Iranduba, bem na frente da cidade de Iranduba, no porto, esse peixe tá aqui com tantos outros. A gente já encontrou aqui pirararas, piracatingas também, aquele bagre também. E agora, esse eu não esperava encontrar aqui, esse é o nosso baiacu. E agora, 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 esse é o nosso baiacu.